Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos. Todos estamos começando o nosso programa de hoje aqui pela TV Elixim. Sempre numa parceria com a Unimed, Unimed Elixim. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E Cicred, traga sua poupança para o Cicred. Veja como é mais negócio poupar aqui. Cicred, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar hoje sobre assuntos rurais. Vamos falar sobre soja, sobre milho, sobre trigo, sobre frutas, sobre legislações novas que estão vindo nessa área. Enfim, e nada melhor para abordar esse tema do que o agrônomo da EMATER, o Luiz Ângelo Poleto, que foi prefeito de Aratiba por quatro mandatos, puxa vida, e que nos dá o prazer, então, da sua vinda aqui. Ele que é um profundo conhecedor dessa área. Poleto, permita-me tratá-lo assim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Painel. Bom, agradeço mais uma vez, né, de estar aqui representando a nossa EMATER. A EMATER aqui, que trabalha no regional da EMATER, representa os 32 municípios aqui da região Alto Uruguai. E a gente coordena algumas áreas de trabalho aqui no nosso regional, entre culturas, fruticultura, creto rural, erva mate, projetos que a gente trabalha bastante a diversificação da pequena propriedade. O nosso chefe é o Gilberto Tonello, né, que é o nosso gerente regional. E a gente, então, trabalha em prol do nosso agricultor, orientando os nossos técnicos a nível de região, com as instituições, né, tenta coordenar alguns projetos a nível de região, principalmente visando o agronegócio, que é a salvação da nossa região. E este ano, né, então, com a ocorrência de estiagem, e não só este ano, três anos seguidos, né, onde a nossa região, certamente, vai passar por um período meio complicado. Mas a estiagem desse ano foi tão séria assim? Foi. Foi porque ocorreu de forma geral... É que a gente que está na cidade, às vezes, não sente. Só sente quando falta água. Este que é o meu medo, né. Este que é o meu medo. Este que a gente, às vezes, pensa, porque a gente vê que muitas instituições e muitas lideranças não estão dando valor da estiagem ocorrida este ano. Até pelo fato, porque ela não é só isolada, ela é isolada, na nossa região, é isolada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem uma perda aí de 39% da soja aqui no estado do Rio Grande do Sul, e do milho dá mais, dá quase 50%, né, da perda em todo o estado, da produção nossa, né, que iria, e isso ocorreu praticamente só em nosso estado. E aqui na nossa região é três anos de estiagem consecutivas que ocorrem, né, principalmente pela ocorrência do fenômeno Lanina, né, que agora está saindo, né, está indo embora, né, e esse ano foi um pouco diferente dos outros anos da nossa estiagem. Os anos de 2021, 2022, a nossa estiagem era praticamente, ela ocorria no Vale do Uruguai, forte mesmo, né. Agora, esse ano, ela foi mais generalizada. No milho, foi generalizado. E nós tivemos perdas aqui na nossa região, no milho, de 46,5%. Vamos colher 82 sacos por hectare de milho, de uma previsão de 150 sacos. Na soja, né, ela ocorreu em municípios que não ocorriam normalmente, né. Normalmente, nos últimos anos, por exemplo, essa grande região aí de Campinas, que ia até Getúlio Vargas e Piranga ali, não ocorria estiagem na soja. Esse ano ocorreu bem forte ali, né, e teve municípios que a produtividade não baixou, que foi esses municípios da região aí de Gaurama, Cruz Altense, Viadutos, Poco também, não, Cruz Altense foi o município que mais perdeu, Centenário, Carlos Gomes ali, Floreano Peixoto, tiveram produção quase normal, Charrua também tiveram produção quase normal. E esses municípios aí que normalmente o tempo corria normal e o pessoal tinha uma produtividade boa, aí Campinas, Cruz Altense, Jacutinga, Quatro Irmãos, Sertão, Ipiranga do Sul, que é tradicional a soja colher mais de 65 sacos por etário, o pessoal não chegou a colher 50, colheu 47, 48 sacos por etário. Então, com isso, proporcionou hoje que a nossa produtividade média, nossa da região, ela vai ficar na soja de 46, 47 sacos por etário. Isso dá uma perda de 3 milhões e 700 sacos, que nós vamos deixar de entrar nos cofres públicos e entrar para gastar aqui na região. Isso só na soja dá 500 milhões, mais milho, grão. 500 milhões na região. Que vai deixar de girar aqui na nossa região com a soja, que está se perdendo em torno de 16 sacos por etário, que deixou de entrar em média, que a nossa média era 62, vamos colher 46. Multiplica isso por 235 mil etários que tem, isso dá 500 milhões aos preços de hoje. Sem contar que, aliado a isso, o nosso produtor tem um grande problema, que ele plantou a soja e o milho com preços de insumos muito altos, pela guerra, ano passado, que os insumos tiveram um preço exagerado, que na época de compra dos insumos, como o insumo tem alguns nutrientes de potássio e nitrogênio, estão muito na Ucrânia, na Rússia, subiu o preço. E agora estão vendendo a preço de 130. Na época da compra dos insumos era soja 180, 190. Então, com isso, o produtor vai ser um ano zero, praticamente zero de lucro. Até pelo contrário, vai ter um certo prejuízo, mesmo, às vezes, o produtor tendo encaminhado para o agro. Então, agora está saindo alguma coisinha aí, mas é para o pequeno produtor, para o pronafiano, que se diz, para o produtor que é pronafiano, não é para todos. E tem um produtor intermediário ali, que é do Pronamp, que pega recursos do Pronamp no banco, que esse não é nem pequeno, nem grande, é médio. É o produtor que tem a renda um pouquinho, que vende um pouco mais de 450 milhões do talão. Esse não vai ser beneficiado com nada. Aquele que vende, que comercializa e que recebe, nem sempre ele gasta tudo na região. Se fala que tem muita gente que gasta fora e tal. Agora, o senhor que foi prefeito, o que o município perde? Ele pega um município aí de exemplo, digamos, o que o município perde? Porque tem os impostos? Eu sempre, na verdade, quando fui prefeito, incentivei a diversificação da propriedade, tanto é que Aratiba era um município que só tinha milho e suínos e diversificamos, porque do valor que vai no talão, 2,5% fica para o município. De tudo? De tudo que tu vende do talão, né? Mais ou menos isso, 2,5%, às vezes dá um pouquinho. Isso vale para a soja, vale para o suíno, vale para milho? É um valor que sai, é feito aquele levantamento de talão, sabe? E se chega a um valor, um valor total. Vamos dizer Aratiba, vou falar de Aratiba, tem um valor adicionado, eu acredito, hoje de 250, 300 milhões. Desses 300 milhões, 2,5% volta para o município, que vende no talão. 300 milhões que vende no talão. O maior valor adicionado da região hoje é sertão, porque sertão é uma potência agrícola, tem área de trigo plantado, tem aves, tem leite, é muito forte. Até hoje a maior potência nossa, da nossa região, é sertão. Então, tudo que é vendido no talão, mais ou menos 2,5% volta para o município. O Estado e o Governo Federal ficam com bem mais dessa proporção aí. Infelizmente, deveria ficar mais. Então, por isso que nós vamos perder muito dinheiro. O ICM, se nós olhar 1 bilhão de reais que vai deixar de girar no talão, você coloca isso 2,5%. 2,5% é esse dinheiro que vai girar de entrar nas prefeituras, 2,5%. Sem contar que desse 1 bilhão, quanto dinheiro ia para investimento imobiliário, quanto ia para comprar máquina, quanto ia para comprar carro, outras coisas que vão deixar de acontecer. Por isso que a gente já está anotando alguma coisa de... que o produtor está retraído. E esse retorno para os municípios ocorre em quanto tempo? Dois anos depois volta. Dois anos, digamos. Deixou de arrecadar 300 milhões... Dois anos depois ele volta. Normalmente é feito média de dois, três anos. Então, tu não perde tudo. É feito a média. Mas como, na verdade, faz dois, três anos que nós estamos perdendo pela estiagem, agora já vai normalizar a perda. A média é baixa. Às vezes pegou um ano bom, agora duas médias baixas. Nossos municípios vão baixar. Eu acredito que vão baixar a arrecadação. Então, o nosso estado, por essa estiagem que ocorreu agora, que é geral. É geral em todo o estado, no milho e na soja. Principalmente a soja que a produção esperada no estado era de 20 milhões de toneladas. E vai dar 12. Então, 39% de perda. E o fato é que só está acontecendo no nosso estado essa perda esse ano. Então, o nosso estado, eu acredito que vai ter um baque econômico bem grande. Não há nada que... Aquele ditado, quando a coisa está ruim, não há nada que possa ficar pior. É que, na verdade, aí é o momento de surgir alternativas e ideias. Eu sempre acho, para nós inventar ou para o produtor, no caso do produtor, também se conscientizar que ele não deve só trabalhar com o grão. Ele deve trabalhar com a mão cheia de atividades, que a gente sempre fala, às vezes. Deve ter fruticultura, deve ter o leite, o gado de corte, uma outra atividade. Principalmente o pequeno, o médio, o grande, às vezes, ele tem esse fato de trabalhar só no grão. Mas o pequeno e o médio, eu acho que não podem, de jeito nenhum, se fixar somente na soja. E isso estava ocorrendo essa tendência, infelizmente, a nível de região. Então, talvez isso dê uma parada, com essa baixa de preço, até por parada, porque não sei se vai ter muito negócio de compra de terra também, por parte dos agricultores, como estava ocorrendo de muita gente querendo comprar terra pelo preço da soja. Estava todo mundo louco, sabe, achando de pagar valores extraordinários para plantar soja. Gado, suínos, frangos, se alimentam de várias coisas, mas o milho é muito forte nessa área. É, na proporção hoje... Se deu 50%, se deu uma quebra de quase 50% no milho, né, de onde vai vir a... A venda de fora, né? O produtor vai ter que comprar de fora? É, o que acontece é que, como a seca não é, sabe, é só a nossa, essa entrada, por isso que o nosso estado vai sofrer muito, né? Hoje, a produção de soja, ela vai crescer 15% a nível do Brasil. Nós vamos produzir 153 milhões de toneladas, né? E desse total de soja, hoje, 60 milhões nós ficamos e 90 é exportado. Desses 90, 70 milhões de toneladas vai para a China. Que hoje nós somos um país, né, eu ouvi-se de uma palavra de um cara dizer que o Brasil não vive mais sem a China e a China não vive mais sem o Brasil também. Por causa, para alimentar o povo, né? E o milho, que é outro produto também, né, importante também. Nós já começamos a exportar e no Centro-Oeste, né? Antigamente, a nossa safra de milho era a safra que se plantava de setembro. A nossa aqui do nosso Vale do Uruguai, né, que todo mundo plantava em, hoje não, a safra do milho para o Brasil e o Centro-Oeste. E eles plantam depois do milho, depois da soja, plantam em fevereiro, plantam em janeiro. Então, quando o ano dá bom lá, esse também é um dos fatores que estão produzindo muito milho, de baixa, né, do produto do milho, é a alta produção de milho que está ocorrendo no Centro-Oeste, né? Então, não tem, tem que vender para fora. E o mercado para fora, hoje o preço, ele baixou bastante. Por que que caiu o preço da soja tanto? Eu sei de pessoas que tem depósito, que depositaram safras, o que colheram e não venderam a 200. E hoje está em torno de 130, um pouco menos, acho que é. 126 ontem, baixou mais um pouquinho. Apesar que tem um pouquinho aí de, assim, né, que a gente vê... Mas por que caiu tanto? Caiu porque está chegando no valor real, em pouco, né? O valor real do adubo não era esse que estava no passado. Tanto é que baixou bastante, chegou no valor real. O adubo que estava a 260 ano passado está a 160 esse ano. 10, se a gente olhar nesse sentido, o problema que, para o agricultor, é esse meio termo que nós temos agora de... Nós fizemos uma safra com preços altos de insumos e estamos vendendo... O agricultor vai vender com preço baixo. Esse que é o problema. Agora, se ele fizer agora a próxima safra com preço de insumos baixo, como está, esse preço de 140, 150 vai ser bom. Vai ser um preço que vai dar para ganhar. Porque, historicamente, se a gente olhar, talvez algum produtor não vai gostar do que eu falei. Historicamente, o nosso adubo é um saco de adubo, tu é um saco de soja. Está mais ou menos parelho, quase. Se ficar 150 a soja, 140, que dizem que esse 130 nele não é real. É pela super safra que está ocorrendo no nosso país e também porque todo mundo está querendo vender. Tem gente na internet que está apavorada, com fofoca, e vai lá e vende para pagar a dívida 125, 130. Por que no Uruguai está 160 a soja? No Porto. E nós aqui, o produtor está ganhando 130. Eu não sei. Acho que só você pode responder. Não, é porque todo mundo está querendo vender a soja agora. Então, dizem os economistas e o pessoal que, a partir de julho, deverá estabilizar o preço novamente. Agora, como está entrando muito soja, muito milho, não tem nem onde armazenar, o pessoal está querendo empurrar. O Porto não tem capacidade de receber toda essa soja. Então, tem que estocar. E, com isso, um dos fatores principais da baixa exagerada é isso. Todo mundo querendo vender no mesmo momento. Ninguém, na verdade, fez, sabe, contratos. O ano passado, como tiveram problema no ano anterior, o pessoal fez contrato a 120, 30, chegou na safra a 200. Daí, ninguém fez contrato. Esse ano, achando que o contrato era ruim. E, daí, assim, agora, os compradores estão contentes. Estão contentes porque está todo mundo. Mas o preço real que falam isso, os economistas, e falam o pessoal que tem conhecimento de mercado, do soja teria que estar hoje 140, 150. E, se o insumo ficar nesse preço que está hoje, agora, de ureia, 130, 140, o adubo, pelo menos para a soja, ficaria mais ou menos bom para ganhar dinheiro na próxima sábado. Essa passada, nós já perdemos tudo. A região perdeu com estiagem, perde pela presta, perda do preço do grão. Então, por isso que o talo vai ser grande no produtor. Tem muito produtor que, ao invés de comprar, vai querer vender esse ano. Poleto, eu sou leigo, né? Acho que tem muita gente que está em casa, que também não tem o conhecimento que você tem. Por alta, assim, mais ou menos, o que... Quanto é que custa para plantar um hectare de soja? Olha, ano passado, na safra de soja, no preço que estava... E milho, no preço que estava alto, estava 100. Nós custávamos, por isso que não tem como fazer a conta de ter lucro esse ano na atividade do milho e de soja. Tudo vai ter lucro. No ano passado, com os insumos que estava e o milho a 100 pila, o custo da nossa safra era 80, 90 sacos de milho. No soja, ao custo que estava de 180, 190, era 35, 40 sacos de soja. Agora... Você tinha que ter 40 sacos de soja para plantar... O ano passado, quando você ia comprar o insumo. Só que agora, na hora de você vender, o soja não está nesse preço de 180, né? E deu uns 47, é isso? Então, você perde aí 40... É mais... A conta não fecha. Não fecha, o produtor não vai fechar. Claro que eles tiveram anos bons, né? No passado, também, alguns produtores. Agora, para essa safra, vai reduzir bastante o custo de produção. Nós estamos falando aí, para milho, em torno de 4 mil, 4 mil e 500, um pouquinho mais. Conforme o tipo de coisa de fertilidade que o produtor vai usar, de tecnologia, no caso, vai ficar em torno de, um pouco menos, né? De 4 a 5 mil reais por hectare no milho. E no soja, vai ficar também ali, nesse valor, em torno de 35, 40 sacos por hectare. 4 a 5 mil reais, é isso? 4 a 5 mil reais por hectare. Para plantar um hectare. Um hectare. E ganha quanto, digamos? Daí, tem que buscar produtividade. Se você colheu... O preço que deu 140? De milho? Aí depende do preço que está o milho. Hoje, 60, vai te dar 7 mil e pouco. 7 mil e 500, vai te sobrar 2 mil por hectare. O soja, se ficar nesse 130, acredito que vai subir um pouco mais, quem colher 60, vai entrar 8 mil reais, vai sobrar uns 2, 3 mil reais por hectare. Se permanecer como está. Deve haver essa acomodação agora de mercado. Não mais preço exagerado no insumo e nem mais exagerado no grão. Porque o mercado é mundial. Esse preço... Mas o setor não tem, digamos, especialistas ou ferramentas para poder, assim... Eu sei que ninguém sabe exatamente quanto vai chover, quando vai chover, o quanto o país vai colher, mas o mercado não tem, digamos, a Emater, enfim, não tem ferramentas para dizer, olha, daqui dois anos vai estar mais ou menos assim, daqui um ano vai estar mais ou menos assim, daqui três anos vai estar isso, olhador, o mundo... Depende de vários fatores também do dólar, que se o dólar baixar, abaixa o grão também, né? Tem isso, hoje está 4,80, 4,90. Se aumentar, aumenta o valor do grão. E depende muito do estoque mundial. Por exemplo, por que a gente acha que o produtor não deve desanimar? Não existe estoque mundial hoje no grão, no soja, 100 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas o que que é? É o abastecimento de um país, como é a China. A China produz 20 milhões de toneladas, produz pouco soja, e compra 80, 90 milhões de toneladas. Desses 80, 70 milhões de toneladas é do Brasil. Nós exportamos 90, 70 milhões de toneladas que nós exportamos, vai para a China. Vai para a China. Vai para a China. O milho é a mesma coisa, ele não tem estoque mundial hoje. O trigo também não tem estoque mundial. Isso também influencia muito. Além do dólar, influencia muito isto, né? Então, na ocorrência de uma estiagem nos Estados Unidos, aumenta o preço para nós aqui. O mercado é assim, né? Que nem agora estava previsto a soja abaixar a produtividade que eles produzem em ano e ciclo diferente de nós, né? Que nem agora eles vão colher, começar a colher e nós vamos plantar, né? Pois é, quando o senhor referiu nesta safra, agora o senhor está falando nesta safra que vai ser plantada. Vai ser plantada. A gente fala safra, safra de grão, de cereais de verão, no caso soja e milho, que é o principal. Soja de inverno, cereais de inverno, que seria o trigo, cevada, começa agora. A partir da semana que vem. A colheita. A plantio. O plantio. O plantio começa já agora, a partir da próxima semana, em diante, tem o pessoal. Teve gente que já plantou o trigo, começa o plantio, vai até aí pelo dia 10 de julho. É o plantio recomendado, no caso, para o trigo, para quem financia em banco, no caso, né? Então, também está crescendo muito a safra de inverno nossa. Nós plantamos 38 mil hectares em 2020, 32 mil hectares em 2020, 48 mil hectares em 2021. E o ano passado, de trigo, foi plantado 71 mil e 560 hectares. A cevada, ela é muito tradicional aqui também, pela Ambev, né? As indústrias cervejeiras, aí, do Passo Fundo, compram ali de sertão, ali na região do Passo Fundo, plantam 12 mil hectares. E nós achamos que vai chegar, esse ano, entre trigo, cevada, aveia, grão, branca de grão e aveia preta, grão, né? Que tem gente que produz em torno de 100 mil hectares no inverno. O que seria bom. Com isso, nós estaríamos plantando um terço da nossa área, né? A área agricultável de verão, que é mais ou menos 300 mil hectares, com grão no inverno. É o que é recomendado, tecnicamente. Estamos chegando ao que se recomenda, né? De ter um terço da área de verão com grãos, um terço com os demais, com o solo coberto, para chegar o momento de plantar milho ou plantar soja. O que que redunda, em termos práticos, pela experiência que o senhor tem, digamos, quando nós passamos duas safras, vamos pegar duas safras, bem distantes daquilo que se imaginava colher, no caso da soja? Desânimo por parte do agricultor? Mas chega ao ponto de, digamos, olha, nós temos que encampar a ideia que o Poleto sempre defendeu, que era de diversificar. Não, tem muita gente que chega a esse momento aí, a gente está vendo isso, né? Tem muita gente que solidifica isso, né? Na cabeça daqueles que optaram por isso, né? E tem muitos que deixam, eu acho que o principal é que deixam de investir, não vão deixar de fazer safra, né? É segurar o dinheiro que tem reservado, quem tem, e quem não tem para pagar banco vai lá para pedir para o banco. Mas a terra que ele tem, vamos pegar alguém que tenha muita terra, ele deixa a terra nua? Não, não, não vai, vai plantar de novo todo mundo, né? Só, claro, esse dinheiro que muitas vezes geraria riqueza na região vai parar, vai ficar na mão dele. Se ele tem alguma sobra, ou se ele tem o banco para pagar e não consegue pagar, ele vai prorrogar para pagar ano que vem, vai tentar ir no banco, tentar negociar, vou dizer, vou pagar ano que vem, me faço o mesmo juro que tem, vou pagar ano que vem. Faço um laudo por parte desses que não vão ser beneficiados, agora que ontem até surgiu aí, agora surgiu até alguma coisa que, uma lei que vai beneficiar só o pequeno produtor, que é o produtor que tem venda no talão até 450 mil reais, que isto em todo o estado do Rio Grande do Sul dá 40 mil agricultores. Os demais não vão se beneficiar com essa lei, né? Então, esses demais, que é esses agricultores que eu falei, que são os médios, não pequeno, médio, médio é muito o número de agricultores desses no estado do Rio Grande do Sul, produtor que vende mais de 450 mil reais, isso é o quê? É 4 mil, é o produtor que colhe 3, 4 mil sacos de soja, é o produtor que às vezes tem lá mil porco, já não se encaixa mais hoje, não entra mais como por um afiano, mas ele é um produtor pequeno, intermediário. O senhor já meio que trocou de assunto, eles vão ser beneficiados em termos práticos em quê? O que eles vão ganhar? Nessa lei, ela diz que ele é possível de qualquer investimento que ele tenha ser prorrogado para mais um ano para pagamento e financiamento que você tem de animais vai ter um rebate. Aí tem um rebate, vamos dizer, você tem uma dívida que foi feita o ano passado, qualquer dívida que foi feita o ano passado para pagar esse ano para pequeno produtor, que é o que se chama custeio pecuário, custeio para manter os animais, ela vai ter um rebate. Esse rebate é de 25%, mas é um rebate com limite. O que é o rebate mesmo? É, tu tem 30 mil, 25% não vai precisar pagar. 25% de ser 30 mil, 25% a 7 mil e meio, tu não vai precisar devolver para o banco. De que tu fez lá, vamos dizer, você fez esse custeio aí para alimentar os teus suínos, alimentar quem não tem um dinheiro, às vezes vai lá no banco pegar, esse vai ter um rebate, o produtor não vai pagar. Tá, esse rebate, então essa isenção de 25% vai pegar esses produtores médios? Só o pequeno, só o pequeno, o rebate, o médio não ganha e o grande também não vai ganhar. Então isso que eu acho que deveria daqui a um pouco ser para todos, ser para todos, porque na verdade quem está perdendo e quem vai deixar de gerar riqueza para o Estado são todos os produtores. Mas claro que justifica mais pagar para o pequeno produtor que ele que mais precisa, ele é público nosso, não é matéria, eu concordo, né, que foi louvável essa atitude dele. Quem é que é considerado pequeno? Ele tem quanto? É o produtor Pronafiano, que é o produtor que tem uma renda até 450 mil reais. Ano? 450 mil reais no talão vendido, ano. Então é um produtor que vende lá, máximo 3 mil sacos de soja, ou como eu disse, tem mil porco ali, tem um aviário, um aviário pequeno ali, esse é, às vezes o que tem aviário já não se encaixa, ele já entra como produtor que vai ter que pegar um recurso com juros mais caros no banco. Então esse também não vai ter o rebate, não vai ter... É, mas quem colhe 3 mil sacos e tem mil porco, vamos supor, ele não é tão pequeno assim. É, ele é um médio, é médio, seria considerado produtor médio. É, mas hoje, infelizmente, é por esse caminho que vai a agricultura, quem não tem uma renda fixa, ele não permanece na atividade, não tem uma renda aí de sobrar um valor para se manter, ele não... o pequenininho, pequenininho mesmo, ele não vive mais só de aposentadoria no meio rural, de morar só... acaba, às vezes, vendendo a propriedade e não morar para a cidade, se você não tem sucessão familiar por parte de um filho, né? Se ele não tem renda na propriedade, ele não fica, não tem como ficar, realmente, né? Ficar para viver aposentado no meio rural, então ele acaba indo, existe essa tendência dele ir... E esse fenômeno tem, né? Fenômeno tem, se você olhar, desses municípios aí, todos eles aí, tem muito aposentado rural, e onde tinha a propriedade deles, hoje, ela foi vendida por um produtor do lado, que está crescendo a área, de certa forma, cresceu muito por causa desse negócio da soja. Agora, de repente, com esse preço que vai diminuir, eu acho que vai parar um pouco os negócios de compra de terra regional. O senhor acha que esse, eu acho que vai parar um pouquinho, isso é uma questão de meio ano, de um ano, ou pode se estender? É até estabilizar esse mercado de novo, né? Esse mercado que se fala que... Estabilizar em preços menores, daí... Tanto o que tu colhe, quanto o custo da... Essa safra intermediária, que vai ter muito prejuízo para o nosso agricultor, aqui em nosso, não só pelo preço, mas pela seca, né? Do Rio Grande do Sul, né? É uma safra intermediária. Agora, a outra safra que nós vamos fazer é outra safra. O insumo é mais barato e nós temos que prever já que o grão não vai ter mais aquele valor que teve ano passado, por causa daquela instabilidade que teve, guerra que influenciou, muita coisa... A guerra, eu acho que vai continuar. Mas não está mais influenciando mais aí. Pelo que a gente lê aí, parece que vai. Mas não influenciou, não está mais influenciando. Mas como não está? Se era de lá que vinham os... Mas normalizou a vinda dos adubos. Normalizou, começaram a liberar, houve liberação. Teve um acerto a nível de países aí para isso, né? Para não parar essa economia que depende... Agrícola que depende para alimentar os povos, né? Depende dos insumos deles, que eles têm lá. Que não se sabia. Não se sabia que a Ucrânia tinha tanta importância. Mesmo a Rússia também. A Ucrânia é o quarto maior produtor mundial de milho. E também o terceiro, o quarto de trigo. Mas voltaram a repassar, a liberar insumos, então. E é um grande produtor de insumos, né? Tem um país lá chamado Bela... Rússia. Bela Rússia, não sei o que lá. 70% deles têm lá uma mina de adubo lá. Nós dependemos muito desse país, né? Como da Rússia também, que é do nitrogênio, né? Que eles têm. Dependemos muito desse país aí. Por isso que não tem como ficar brigando com Rússia, brigando com China. Até porque a China é um mercado nosso, né? Como eu disse, o Brasil não vive mais sem a China e eles também não vivem mais porque para se alimentar, agora se fala, se divulga aí que em 2040 o maior país em população vai ser a Índia, né? Já é, eu acho que hoje. Já é e já está crescendo muito, né? Só que como o poder aquisitivo deles não é ainda como a China, né? Então eles não compram muita carne, não compram muito alimento ainda, né? Se alimentam com uma alimentação bem deficiente. Mas no momento que melhorar, vai ter um mercado grande a nível mundial ali de grãos, né? E qual é o país hoje do futuro negrão? O Brasil. Porque não mexendo nada em floresta, deixando como está hoje, nós temos aí 70 milhões de tares, né? Que nós plantamos hoje, que dá 7, 8% só da nossa territória. Mas temos o dobro disso que é pastagem, potreiros, aí que pode ser utilizado, podemos crescer muito nessa área, né? Que é o caso da nossa região. Se é para nós crescer grão hoje, é na área de pastagem. Nós temos ali ainda 30, 35 mil tares de pastagem na nossa região de potreiros, né? Que são viáveis para o alimento, para o vinho de corte, para o vinho de leite, né? E é ali que pode crescer o grão. Crescer em produtividade ou nessas áreas, sem mexer mais em mata, floresta. Olhando o seu conflito, Rússia e Ucrânia, a China pode ter mexido os pauzinhos aí também para quê? Porque se ela depende, digamos, do Brasil, do 80% do que ela consome de soja, ela não vai ter interesse que o Brasil não tenha condições de plantar ou de produzir. É, eles dependem... Vai ter todo o interesse. Eles produzem, né? O dado bem certo aqui, eu vou te dar, ó. A China, esse último ano, produção 20 milhões de toneladas. Eles têm estoque só de 35 milhões de toneladas. Por quê? Eles importam 98 milhões de toneladas. Esse ano eles vão importar. 70 milhões é do Brasil. E o resto, esse ano tem uma condição. Por isso que talvez o soja aumente mais um fator. A Argentina vai produzir pouco, né? Era para produzir 46 milhões de toneladas, vai produzir 27. Para abastecer lá os animais deles, a economia deles, eles vão precisar de 20 milhões de toneladas. Então vai buscar o mercado brasileiro. Não tem outro mercado, né? Então esse excedente que deu aí a mais de soja esse ano, né? Que nós vamos produzir 153 milhões de toneladas, dá 15% a mais, 10, 15% a mais do que ano passado. Ele vai ter que ir para a Argentina, vai ter que ir para... Porque o consumo interno nosso é 60 milhões de toneladas. Se fala que o Laninha está passando e nós vamos... É uma expectativa aí, uma especulação, enfim, ou uma previsão de que nós vamos ter o euninho, que seria chuvas em excesso. Até que ponto isso pode interferir, assim, no que que eu vou... Quanto eu vou plantar? Ó, eu te vi agora uma notícia que o euninho, ele vai vir antes do tempo. Em julho já está chegando. 40% dele já vai estar aí e o euninho é o esquentamento das águas do Pacífico, né? E ano que dá, o euninho chove bastante, né? No hemisfério sul, nós aqui, no nordeste, chove pouco, né? E essa, existe essa tendência. O ano de lanina, que é o esfriamento das águas do Pacífico, chove normal lá e para nós não chove. Então, três anos de lanina nós temos, né? Então, o euninho, o problema dele, normalmente ele ocorre na primavera, né? Então, é bastante chuva na primavera. Se ele começa agora em julho, agosto, setembro, hein? A soja planta quando? Outubro em diante é recomendado, né? 20 de outubro em diante, 15 de outubro em diante. Ela escapa então agora. É, começa a pegar. O problema do lanina é que nós não sabemos esse ano se ele é muito forte, que é muita chuva. O euninho. O euninho. Ou se é chuvas além do normal, né? Que seriam o viável. Então, como onde ocorre o euninho, aumenta também a temperatura, né? Do momento da ocorrência do euninho. Então, ocorrem chuvas, aquelas chuvaradas mais fortes, né? Que ocorrem normalmente, que podem ser prejudiciais, por exemplo, para nós aqui. Eu acredito não para o milho e para o sol, já não tanto, mas para o trigo. Para o trigo agora, porque se, vamos dizer, ocorrer muita chuva em setembro, setembro é o período que floresce, começa a florescer, começa a formar o grão, né? Do trigo. É um período de muita ocorrência de doença. Nós temos crescido bastante a nossa produtividade do trigo a nível da região. Por causa desses climas secos, para o trigo é bom, né? Então, o pessoal vai plantar trigo de novo, uma área similar ao ano passado, acredita-se, né? Então, existe essa pendência do euninho prejudicar no trigo, que é uma planta mais sensível a muita chuva na floração, formação da espiga, no caso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje e voltamos dentro de instantes. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar a consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta aqui hoje com o Luiz Ângelo Poleto, agrônomo da EMATER. Me desfaz uma dúvida aí, Poleto. Tem EMATER, que é do Estado, e tem EMATER dos municípios, tem também, né? Escritório Regional da EMATER. Qual é a diferença entre um e outro? Na verdade é... Desculpe a minha ignorância. A instituição nossa tem a EMATER Central, onde tem técnicos que coordenam, que são assistentes técnicos estaduais que coordenam projetos ali de Estado. E a EMATER regional, por exemplo, eu coordeno a fruticultura, as culturas, o crédito rural, a erva mate, os projetos de FEAPER, eu coordeno. Então, nós somos ali em três, quatro técnicos, cada um tem algumas áreas que coordenam determinados setores, né? É a estrutura. Mas os municípios não têm a sua... Tem a EMATER, mas eles são ligados à EMATER regional aqui. Ah, eles são ligados. Eles fazem o trabalho ligado a nós, né? Nós que... O nosso regional que orienta aqui de Erechim, o nosso regional de Erechim, como tem o regional de Frederico, tem o regional de Passo Fundo, que é aquela região, né? Que coordena, são três. Nós somos uma estrutura bem enxuta aqui no nosso regional, ali pelo que era no passado, era muito mais e, aliás, enxuta não só nos municipais também. Hoje a demanda maior da EMATER é o concurso, é o concurso, né? Porque está chegando uma fase de gente, que nem eu, assim, que está em uma fase de saída da EMATER, né? E não tem gente para substituir, se não é através de concurso, né? Porque eu sou concursado, eu não sou nada político, né? Eu entrei na política por outros fatores, mas, na verdade, eu sou funcionário concursado, eu era funcionário concursado no município, depois eu fiz, daí trabalhei 10 anos em Aratiba, depois fiz um concurso para trabalhar nos regionais, passei, então, quando eu saí do cargo lá de prefeito, eu vim para o regional. Mas tem saído algum concurso? Tem que passar por concurso. Mas tem saído esse concurso? Agora, agora tem um concurso programado para 200 vagas, acho que vai dar em torno disso, né? Mas só que está saindo muita gente, está saindo muita gente, muito pessoal, uns para se aposentar, outros também saem porque, queira ou não, não tem muito aumento, né? O salário há anos, né? E daí tem essa expectativa como o agronegócio está bom, aquele técnico com muita capacidade tem mercado em qualquer lugar. Tem mercado para o agrônomo, para o veterinário? Tem, o agrônomo tem, mas eu acho que o veterinário. O agrônomo porque ele é mais eclético, né? Ele trabalha em mais atividade. O veterinário é só animais. Eu falo na iniciativa privada, ser contratado por, sei lá. É, a agronomia é mais forte nessa iniciativa privada. Vamos falar um pouquinho sobre, tem uma lei sobre, uma nova lei sobre defensivos agrícolas. É um programa, gostaria, um programa em nível de Estado, né? É, em 2019, um pouco antes, começou a acontecer problemas de deriva, né? De produtos utilizados, principalmente a base de 2,4D na região lá de Santa Maria e região da fronteira ali, principalmente em Joguari, São Vicente do Sul. E houve denúncia por parte de produtores e isso chegou ao Ministério Público, né? E o Ministério Público, após muita conversa, muita ação, né? Chegou, no ano passado, retrasado a uma lei, né? Uma lei, o Ministério Público, que para o produtor no Estado do Rio Grande do Sul, isso conforme cronograma. Aquela região lá já, ninguém mais compra produto 2,4D. Tu sabe o que é o 2,4D? E a base dele era o famoso agente laranja utilizado na guerra do Vietnã, que o pessoal passava lá, passava com os aviãozinhos, né? Para desecar a mata e já que o Vietnã ficava escondido nos matas, secava, né? Esse produto secava e era utilizado para isso. Então, quando você passa esse produto, que é a base, né, de agente, ex-agente laranja, 2,4D, ele tem muita deriva, né? Ele atinge 2, 3 quilômetros, ele vai, se tem vento, ele vai no parral, ele vai em qualquer pomar e acaba trazendo sérios danos na produção dos pomar. E daí o Ministério Público implantou, então, essa lei de não proibir a utilização desse defensivo, porque esse defensivo, ele é base, principalmente, para eliminar a buva, que hoje é o principal insu da soja, né? Então, foi feita essa lei ali que, primeiro, a região lá de Santa Maria e fronteira, todos os produtores que vão comprar um produto à base de 2,4D, tem que ter passado por treinamento. Para ele comprar, ele tem que ter um diplomazinho, né? E vai no comércio lá com esse... Mas não é porque faz, né, de certa forma, esse curso que vai dizer o que vai poder, aplicando errado. Mesmo assim, se ele aplicar errado e alguém denunciar, ele pode até dar cadeia, né? A má aplicação do defensivo agrícola, né, que chega, principalmente, esses caras que, esse produtor que já fez o treinamento. Daí a nossa lei, ela chegou um pouco mais atrasada. Aqui, ela já está, o Ministério Público, aqui, esse ano, o Ministério Público está exigindo para cinco municípios. Para quem comprar esse produto, já tem município que, mesmo não tendo a lei, lá o comércio já só vende com esse curso. Aqui, primeiramente, foi Aratiba, Jacutinga, Paulo Bento, Viadutos e Cruz Altense. Esses municípios não compram mais dos 4Ds, qualquer produtor, o aplicador do defensivo tem que ter passado por esse curso. E a Imater está fazendo, então, muito curso. Ano passado, nós fizemos aí, curso, atingimos 500 produtores, o município de Gaurama foi um sucesso lá. Eles atingiram todos os produtores, fizeram para todos o nosso técnico. E agora, daí, nós criamos três equipes de técnico, nós, na Emater, como nós temos que fazer 20 cursos, por exigência do Ministério Público, por exigência do Estado, tem a meta que tem que cumprir. Aqui, nós estamos fazendo curso aí, a semana passada, em Benjamin Constant, temos em Teres Arroz, São Valentim. Vamos fazer 20 cursos, vai dar uns 800 produtores aí, principalmente priorizando esses que, esse ano, tem que ter o agricultor para comprar o produto, tem que ter curso. O ano que vem, todos os demais produtores dos demais municípios nossos vão ter que ter essa lei. Mas esse curso faz onde? A Emater. Tem hoje, não é só a Emater, o Senar também faz. Emater, então, com isso começou a capacitar alguns técnicos, nós priorizamos alguns técnicos nossos que têm perfil, né, gosto de aplicação, de defensivo, gosto da utilização de implementos agrícolas e coisas, priorizamos e formamos equipes e estamos treinando no campo, né. E daí tem mais outra coisa que isso vai acontecer, que em 2026, todo produtor que vai comprar qualquer defensivo agrícola, qualquer defensivo agrícola vai ter que passar por esse curso, né, e esse curso, então, ali o produtor aprende que para você passar um produto não pode ter umidade relativa maior que 55%, a temperatura não pode ser mais do que 30 graus centígrido, que não pode, a direção dos ventos não pode, tem que ser, ficar entre 2 km por segundo a 10 km por segundo, que tem que usar determinado bico na hora de pulverizar, então o nosso técnico está preparado para isso, né. Os técnicos da Imater, né, assim como tem outras instituições também ajudando, que nós não temos perna para fazer para todos, né, todos os produtores, vamos dizer, a partir do ano que vem, todos os produtores da região, fora esses 5 que esse ano estamos fazendo, para comprar o 2, 4D, vão ter que passar por esse treinamento. Então a Imater, com essa quantia de gente, não vai ter perna para atingir todos os produtores. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que você se preocupa bastante, conhece muito, que é frutas, né, o que que dá para se dizer do Alto Uruguai, mantém a mesma média, surgiu algo novo, surgiu-lhe uma matéria aí que o Brasil tem exportado muita manga, né, entre outras, entre outros frutos aí e tal, teve um período que nós produzíamos muita bergamota, laranja, não sei como é que está isso aí agora esse ano, a gente tem notado que o CAC, ou CACI, né, ele tem vindo alguns muito miúdo, né, não sei se foi a falta de chuva, ou quem? É, foi a falta de chuva, mas aqui as áreas de CACI reduziram sensivelmente aqui, nós tínhamos muito mais áreas, nós tínhamos esses 170 hectares, hoje temos 30 na região. Algumas frutas diminuiu bastante, umas diminuíram, as que mais reduziram foi o CACI e a uva. A uva, hoje nós chegamos a 420 hectares, tem mercado para venda, fabuloso, né, reduzimos aquelas frutas que nós tínhamos na beira do Uruguai, com os lagos aí, eliminou praticamente todo o abacaxi que tinha, banana, nós tínhamos mamão também, né, até mamão, gente que vivia de cultivo de mamão na costa do Uruguai, eu me lembro, né, que a gente passava lá e vivia na costa do Uruguai, nasci por aí, passando na costa do Uruguai, a gente, tinha gente que vivia de mamão, não tem mais nada. Eu sonho ainda, né, um dia com, eu até sempre digo que o último trabalho meu na Emater seria, ou assim, trabalho técnico, nós tornasse a nossa região novamente um polo, né, porque tem potencial e tem clima para isso, às vezes não tem clima para o grão, né, que a gente vê que para a soja às vezes tem regiões que é muito quente, muita umidade, não dá soja e seria ótimo para a fruticultura. E a gente sonha, às vezes, em caminhar algum projeto, como nós estamos tentando agora fazer junto com a URI um projeto, se vier dinheiro, para incentivar novamente pequenas áreas, de banana, abacaxi, maracujá, né, e essas frutas, alguma coisa de pitaia, que tem casos de pitaia no Vale do Uruguai aí, uma pitaia bem mais doce que essa que a gente compra, muito gostosa, e Itá está produzindo isso, e a gente já tem visto alguns produtores aí plantando pitaia na beira do lago, ela é mais melhor que essa, pitaia normalmente... É aquela fruta, que é uma fruta assim que pegou uma onda de todo mundo, né, que estava R$70, R$80 o quilo, agora já baixou, você vai no mercado aí e está baixando, e nós não tínhamos ninguém que produzir aqui. Na nossa região hoje nós temos aí, temos aí em Benjamin Constant, tem em Itatiba, tem em Tres Arroias, tem alguns produtores que tem em casa também produzido, né, ela tem problema que às vezes algumas variedades dá geada e mata, né, por isso que... Mas ela, o preço ainda é bom, né, e tem, é uma fruta assim, tipo, como se diz chinesa, fruta indiana que tem aquele... É, mas eu não conheci, porque quando tu falou em 70, 80, o quilo, não teria como conhecer. Agora ela baixou, agora chegou no mercado real, é aquilo que às vezes o pessoal, uma divulgação aí num globo, rural, numa coisa assim, e a citricultura é hoje a atividade que cresce, que com os pés assim bem, bem forte, e nós pecando também esse ano vão ter uma boa safra, mesmo a nós pecando estando fina, vai ter uma safra melhor que ano passado, morango também, né, e temos um evento que vamos realizar aí dia 28 e 29, que é um evento estadual, que a gente convida aquele produtor todo, tem que, tem cítulos, teria que participar pelo nível de palestra que a gente está trazendo aí. Quando é que vai ser? Vai ser dia 28 e 29 de junho na URI, daí tem a participação da prefeitura, da URGS, da URI e da Imater, que estão organizando isso, tem palestrante, um palestrante a nível mundial que vai falar sobre o mercado, para a gente saber se nós estamos certo ou não, né, o produtor de continuar investindo em citricultura e doenças e coisas assim relacionadas à mosca das frutas, que é um grande problema hoje da fruticultura, a mosca, né, o controle da mosca das frutas, que ocorre agora, está ocorrendo, tem que ser um controle químico, né, muitas vezes, com defensivo agrícola, né, e o produtor não está preparado às vezes, né, para passar, porque não tem equipamento, o pequeno produtor que tem uma áreazinha lá de dois, três itais de cito, não tem, é tudo artesanal, é tudo D20, como diz, né, o pulverizador da mão, não tem como fazer esse controle, a não ser a utilização de iscas, né, que também ajuda, então o mercado, esse ano vai ter bem menos fruta que outros anos, por causa da, o calibre da fruta de cito está bem menor, está bem menor, a bergamota que está se colhendo agora, já se nota que é bem menor, a fruta também, a valência, ela pode crescer ainda em calibre, até ela ficar no ponto, que é em agosto, que a principal cultura, a variedade plantada é a valência, mas não vai ter tanta fruta, né, reduziu bastante, porque em novembro ocorreu uma geada, um frio, aquele frio, se lembra de novembro, e era no período de floração dos citos, né, e formação do frutinho, que é o cotonete, que se chama, quando ele está na fase de cotonete, e caiu muito, né, fruto nesse período, então nós não temos tanto, as plantas com tanto fruto, talvez a fruta vai ser bonita, né, agora que normaliza a ocorrência da chuva, né, até agosto, né, então o fruto vai ser, talvez, um bom fruto, mas com poucas frutas. E o pêssego? O pêssego agora normalizou, a derrubada normalizou, é outra cultura que o nosso pêssego é ótimo, esse pêssego que tem aí no comércio é praticamente todo o nosso, nós temos um produtor aí que, ali na Barra do Rio Azul, ele tem 12 hectares plantados, ele abastece muito o mercado aqui, e não só ele aqui, tem produtores aqui de Erechim, não vou citar nomes aí, que tem os frutos dos pêssegos aí, é uma beleza o fruto que eles produzem, e o pessoal novamente está começando a plantar, porque vender, ter uma produção de 12, 13 toneladas por etário, que dá uma cultura já implantada, já a partir do terceiro, quarto ano, a 3 reais o quilo, é uma boa renda, um etário dá cerca de 35, 40 reais, 40 mil reais, então o produtor viu isso e está começando, o pêssego acredito que vem, tem pouco de fora. Tem que gastar muito para se cuidar, digamos, é o trabalho na poda, muito na colheita e tratamento de doenças, a poda é o maior trabalho de todos, tem que podar, certo, depende do sistema que você utiliza, então se gasta mais no mundo de obra e algum defensivo agrícola para controlar doenças e pragas, que você utiliza, que não dá tanto trabalho, o maior problema hoje é colheita, que é manual toda ela e poda, assim como a uva também, então está com problema de falta, eu hoje de manhã cedo eu passei ali num amigo meu lá, quando saí de casa e daí falando da dificuldade que estão tendo para colher, colher a fruta, é de falta de gente, não tem mais gente para colher, então tem que buscar gente de fora, de outras regiões, ano passado veio de Minas, veio, é o caso que aconteceu na serra também, né, tem que vir gente para colher, para continuar produzindo, né, para colher... Só para uva ou para vários outros? Cintricultura também está com esse problema, a erva mate logo, logo também vai ter esse problema, já tem esse problema também de falta de mão de obra para colheita, apesar que a erva mate futuramente, quem plantar a erva mate já tem fábrica, já tem máquinas aí sendo viabilizadas para produzir, mas claro, vai ter que plantar em topografia favorável para colheita, né, já vai, vão surgir, já tem, na Argentina já tem, máquina que colhe... E essas outras frutas para nós, máquina não vale a pena? Não, não tem, é tudo manual, tudo, nossas frutas, porque tu colhe para, muito para, não é para indústria, para in natura, né, você não pode machucar a fruta, né, a maioria das nossas frutas, nós temos um mercado enorme aqui na região, todas, a não ser cítricos, todas as frutas nós importamos bastante, e o preço é uma pena, que eu sempre cito a uva, né, e eu sei, porque eu tive pareral, eu implantei pareral, a gente implantou pareral e eu acabei vendendo, porque realmente dá muito trabalho na poda e na colheita, dá muito trabalho, mas é uma, mas tem comércio, tem comércio, e mesmo as prefeituras ajudando, vejo que Erestim ajuda também, e teria um potencial grande, não se tem ninguém assim dizendo que vai plantar um pareralzinho ali, né, hoje está muito forte o plantio de uva em São Valentim, em Charrua e Floriano Peixoto. Bom, Luiz Ângelo Poleto, nosso tempo esgotou, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações oportunas que o senhor passou aqui, o espaço está sempre disponível. Bom, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de nós falar do nosso trabalho, que isso tudo é o dia a dia nosso, por isso que a gente tem muito dados, muito número, eu sempre gostei muito de número na minha vida toda, então eu fico lendo números para ter esses números na cabeça, né, e eu até acho que talvez a minha ideia é me aposentar até, né, falando isso, talvez, não sei se eu estou ainda o ano que vem aqui para falar na Emater, né, estou encaminhando, né, visando isso para outras atividades, mas continuar no agronegócio, que é a minha vida. Ok, a todos aí de casa também, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau.